Fala galera, tudo bem, meu canal é o Firegames, galera, é isso aqui, galera, bom, estamos com o Magnifique, galera Bom, só para postar pra vocês, bem rápido o vídeo mesmo, pra mostrar pra vocês aqui, é... O grupo no WhatsApp do Firegames, porque tem muita gente nova no canal, então esse é meu grupo É... até agora a gente tem 30 participantes, então entra aí, que é muito bacana mesmo Só isso, né, espero que tenham gostado do nosso grupo, deixe o seu número, deixe tipo assim, ó, véi Ah, os caras já tem uma atrapalhagem aqui, porque os caras são doidos, véi Confronta o que o pessoal tá fazendo Bom, aí deixa assim, ó, a Cid já, joga muito Minecraft A DDD do seu estado, tipo a Pará é 91 e deixe seu número Se tiver 9 na frente, em alguns estados, ok Mas bom, galera, foi só pra avisar, até o próximo episódio, like no vídeo, compartilha Compartilha não, né, porque esse vídeo é só pra quem é inscrito Foi isso e tchau, fui!